Uma das faces mais conhecidas no mundo, Elizabeth, fotografada aos 25 anos, volta para casa ao finalizar abruptamente uma visita ao Quênia. O pai, o rei Jorge VI, estava morto. Outro rosto famoso, o primeiro-ministro Winston Churchill, dá as boas-vindas à nova rainha britânica. Desde aquele momento, décadas passaram. Neste fim de semana, um novo momento memorável, 60 anos de trono, o jubileu de diamante. Para muitos, Vossa Majestade é a encarnação da monarquia. Uma instituição infinita, mesmo que a rainha complete 86 anos em abril. Acho que vivi toda a minha vida sob o reinado dela. É uma senhora incrível, eu acho. Ela nunca decepciona a família real ou o povo inglês. Ela acredita sinceramente na monarquia. Ela acredita no dever. Doze primeiros ministros passaram pelo reinado de Elizabeth II. A rainha conheceu também mais de 100 chefes de Estado em visitas internacionais. Esta é uma das mulheres mais fotografadas do mundo e Elizabeth se arruma para isso. Apesar da pequena estatura, as roupas coloridas podem ser vistas à distância. O estilo de cabelo é ideal para o uso de tiaras, coroas ou qualquer adereço de cabeça. Mesmo que o seu papel seja apenas simbólico, a rainha representa 54 países da comunidade britânica, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas. De muitas formas, sempre que se menciona a palavra rainha, imediatamente as pessoas pensam em Elizabeth II. Ela é efetivamente a rainha do mundo. Não é apenas a rainha da Grã-Bretanha. É a rainha de todos os países da Commonwealth. Nem o divórcio dos filhos e os escândalos envolvendo a princesa Diana abalaram o cumprimento dos deveres da monarca. Mas ela precisou se adaptar às mudanças do tempo, como reduzir o orçamento para a manutenção dos palácios e a modernização dos métodos de comunicação. A monarquia tem a ver em se envolver e ter certeza de que todo mundo sabe que se quiser a monarquia, pode mantê-la, e se não quiser, dá para terminar com ela. Elizabeth II mostrou realmente que a monarquia é uma instituição viável nos anos modernos. Os números não mentem. Dois bilhões de pessoas assistiram ao casamento do príncipe William ano passado e a oposição à monarquia no Reino Unido está abaixo dos 20%. Com os preparativos para o jubileu de diamante em junho, as pessoas podem esperar toda a pompa e esplendor das celebrações que encantam o mundo há séculos. Mas no centro de tudo existe uma pessoa enigmática, que alguns chamam de distante. Poucos conhecem a verdadeira mulher. Elizabeth II não deu qualquer entrevista em 60 anos. Ao contrário, ela prefere manter um certo mistério, talvez a chave do sucesso de popularidade e um lembrete de sua posição.